Daniel, parabéns pelo seu trabalho. Sou seu fã, fico honradíssimo com as palavras, Daniel. Muito obrigado, sempre um prazer. Poderia comentar se as eleições dos Estados Unidos, imagino que seja USA, não sua, dos Estados Unidos, vai afetar o Ibovespa e quais cenários possíveis? Estados Unidos ali embaixo, ele corrigiu aqui embaixo. Maravilha. Por contexto, deu para perceber, mas maravilha que ele corrigiu ali embaixo. Então, assim, Ibovespa é preço, certo? Ibovespa é uma cesta de ativos com os ativos mais negociados, mais relevantes da Bolsa Brasileira. Então, assim, aquilo ali é fruto, como todo outro preço aqui, eu acho que a live hoje está live do preço. Como todo outro preço aqui, o Ibovespa é mais um, certo? Ele é composto ali de demanda e oferta pelos títulos que estão na cesta de ativos. Essa demanda e oferta depende da motivação, da visão dos envolvidos na compra e venda do ativo, de modo que qualquer coisa pode afetar, certo? Qualquer coisa que a oferta e tomada de decisão pode afetar o preço dos ativos da cesta do Ibovespa e por conseguinte afetar o Ibovespa. Então, sim, é bem muito possível que já esteja afetando e que vai afetar, certo? Porque você vai ter dinâmica de tomada de decisão em vários ativos, não vejo o portfólio sendo assim, mas você vai ter dinâmica de tomada de decisão em vários ativos, vários e vários ativos, que tem uma dinâmica que você pode vislumbrar como bem diferente, dependendo de se é Kamala Harris que é eleita ou Donald Trump, tá? Então, se você tem essa diferença, uma vez que você tem a definição efetiva de quem ganhou, você possivelmente vai ter reajustes em portfólios, reajustes em investimentos, uma visão mais construtiva, mais destrutiva ou qualquer coisa do gênero, certo? A dinâmica futura, especialmente à medida que vai tendo tomada de decisão do novo governante americano, você vai ter, claramente, aquilo ali afetando alguns ativos. Os do portfólio, eu não vejo sendo tanto afetado assim, mas você vai ter, claramente, efeito em preços de comodidade global, como, por exemplo, petróleo, que vai afetar diretamente Petrobras, por exemplo, que faz parte do índice. Dinâmica de crescimento global, especialmente vinculado à China, quando você fala ali do Trump, por exemplo, de começar a tomar atitude mais protecionista, isso daí, claramente, afeta negativamente o crescimento global como um todo. Quanto menos negócio eu tenho, quanto menos negócio entre países eu tenho, menor é para o agregado da economia global, o que joga um nível de arrefecimento ainda maior na economia global, o que vai empurrar naturalmente o preço do minério para baixo, eventualmente, no futuro. Certo? A cloria, então, pode afetar operações de mineradora, de extração de petróleo, essas diretamente, essas aí fazem parte, em geral, do Ibovespa, são operações de grande porte, conhecidas, Vale, Petrobras, por exemplo, então, sim, muito possivelmente, deva afetar o Ibovespa. A ideia de querer prever a oscilação de preço é fora da casinha, como eu disse antes. Certo? Então, a ideia de cenários possíveis, os cenários possíveis são Trump ser eleito e Kamala Harris ser eleita. Esses são os cenários possíveis. Querer adivinhar fora isso, aí começa a ficar com fabulação, sem fundamentação, aí começa a virar bola de cristal. Então, não tem como dizer... E outra, também, não me basearia, o Ibovespa quer dizer zero, tá? É uma cesta de trocentos ativos, aquilo ali não tem nenhuma relevância para a tomada de decisão ou para pensar Brasil ou para pensar investimento. Então, assim, os cenários possíveis, nesse momento, que a gente consegue vislumbrar o quê? O Trump ser eleito e a Kamala ser eleita. As consequências disso, não adianta querer adivinhar agora quem fala que consegue vislumbrar alguma coisa, está mentindo, falando besteira, é aquela... Dan Kruger, eu não lembro o nome da curva, mas assim, que você tem uma confiança muito grande, quanto mais ignorante, no início aqui da ignorância, quanto menos conhecimento você tem, você tem uma confiança gigantesca, quanto qualquer conhecimentozinho faz você ter uma confiança gigantesca, quanto mais você sabe, menos conhecimento você tem, menos segurança você tem, até que você começa a subir de novo quando você, de fato, domina o assunto. Então, gente que faz essa avaliação... Dan Kruger, eu não lembro agora o nome da curva, eu sei que é Kruger no final, mas gente que faz esse tipo de avaliação simplista de, ah, o que pode acontecer é isso, o que pode acontecer é aquilo, é gente que não entende lhufas de política americana ou nada, sabe? Lhufas de absolutamente nada do que você está falando, porque não é assim, tem bastante nuance, é bem complicado quando a gente olha a dinâmica que vai se desenvolver a partir daquilo, de modo que, queria adivinhar como é que ele vai afetar um preço, que já é uma coisa absurda, queria adivinhar para onde é que o preço vai afetar, mas queria adivinhar como o preço vai afetar com base em algo que a gente tem uma clareza muito pequena da dinâmica que vai tomar assim que for definida, é fora da casinha completa. Então, não tem, não acho, acho contraproducente a ideia de tentar ficar adivinhando o que pode acontecer com o emboveso. Pode subir, pode cair, pode ficar parado, basicamente é isso. São as três opções que com certeza vão acontecer. Uma das três com certeza é. Então, basicamente é isso. Mas a ideia de tentar prever a oscilação de preço é um exercício de fidelidade, não perderia tempo com isso. Dunning Kruger, o Paulão mandou aqui. Dunning Kruger é o nome da coisa que eu estava falando da curva. Obrigadão, Paulão. Dunning Kruger. Enquanto brilha o valor. Obrigado.